Olá pessoal, tudo bem? Ana Cláudia Michelin, embaixadora de tendências da Top View. Hoje nós estamos gravando o nosso último episódio, o décimo segundo, o último episódio dessa nossa temporada, dessa nossa primeira temporada com mulheres maravilhosas aqui do nosso Fica Só Entre Nós. No decorrer desses 12 episódios nós recebemos mulheres maravilhosas e a gente não podia fechar de outra forma. Então nesse último episódio a gente está recebendo uma pessoa que é muito especial aqui para a gente, é surpresa para ela, ela não sabe nem o que ela vai falar. Na realidade a gente vai conversar aqui, porque assunto aqui não falta quando a gente se encontra, mas eu vou apresentar essa pessoa para vocês. Ela é a Marcele Poiani, que é a nossa rede de operação comercial aqui da Top View. Ela chegou aqui achando que ela vinha para uma reunião, tá gente? Mas ela é a nossa convidada. Ela está atuando em Curitiba, ela está atuando em Londrina, ela está atuando em Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Foz do Iguaçu, já está à frente de relacionamentos com São Paulo, Rio de Janeiro. A gente é Top View para o mundo, tá? Só para dizer isso para vocês. E é bem isso mesmo, tá? Logo, logo, em várias regiões brasileiras, a nossa Top View aí pelas mãos da Marcele. Seja muito bem-vinda, querida, ao ficar. Obrigada, Ana. Você, olha, não tenho palavras para dizer diferente do... Que loucura, né? Que loucura, hein? Porque eu vim aqui na inocência, preparada para uma reunião. As pessoas adoram fazer esse tipo de surpresa comigo, entendeu? Agora você vai falar ao vivo. Agora você vai falar, exatamente. Eu não sei quem é mais louca, se é você que chama ou se sou eu que aceito, né? Participar de uma coisa sem me preparar. Ah, mas não se preocupe, porque aqui é o nosso backstage aqui, né, Isa? A gente é boa de improviso, né? A gente é boa. Foi aqui o pessoal, olha... É carreta furacão no podcast. Carreta furacão no podcast, é isso daí. Não se preocupe. E aqui você sabe que você tem que contar todos os teus segredos, né? Nossa. Porque fica só entre nós, né, Marcele? Você sabe disso. Ah, fica só entre nós, né, Ana? Mas assim, minha vida é um livro aberto, né? Eu respondo até o que nem me perguntaram. Imagina quando me perguntam. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, vamos lá. Nós temos aqui o nosso primeiro quadro desse programa. Ele é bem aleatório. A gente conversa, tá? Sim. E aqui pedem pra eu fazer perguntas polêmicas, mas eu não vou polemizar com você de jeito nenhum. Imagina, a gente nem gosta de polemizar. Eu só vou te perguntar se tem alguém aqui na Top View ou na RIC que você não gosta de trabalhar. Próxima pergunta. Isso é uma pergunta real? Isso é uma pergunta real, lógico. Fica só entre nós. Misericórdia, gente. A gente já começamos com polêmica. Olha só. Eu sou uma pessoa viciada em trabalho. Então, é muito difícil de eu separar o que é trabalho e o que é vida pessoal. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sempre tem alguém que a gente não vai muito com a cara. Porque eu estou trabalhando 100% do tempo e a gente não gosta de todo mundo 100% do tempo. Então, basicamente, essa é a resposta. Gostei, você foi muito sincera, porque é assim mesmo que acontece. Porque, assim, existem dois tipos de pessoa. Empatia, né? As que gostam de mim e as que estão equivocadas. Exatamente. Então, é nesse perfil. Exatamente. Mais uma perguntinha, assim, aleatória também. Você foi a criadora desse modo de conduzir a Top View, tendo a figura dos embaixadores. E eu gostaria de saber também como é que essa ideia surgiu na tua cabeça e também qual é o seu embaixador preferido. Ai, perguntas tão tranquilas de serem respondidas, né? Vamos lá. Eu criei os embaixadores porque, quando eu entrei na Top View, eu nunca tinha trabalhado com mídia. Eu venho do mercado de luxo, ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei com esse setor. E tenho uma facilidade muito grande de interagir com as pessoas que eu conheço, que formam meu mail e meu relacionamento da classe A. E eu, quando entrei na Top View, fui entender o poder dessa marca. Como é que uma revista, né? Que tinha, na época, 17 anos, conseguia se manter intacta no impresso, né? Num momento de virada, num momento do digital, ganhando força. As pessoas dizendo que ninguém mais lia revista, ninguém mais lia jornal, ninguém mais lia livros, né? No formato impresso. E eu fui entender que o poder dessa marca é muito maior do que o impresso. A Top View não é um veículo de comunicação. Ela é uma plataforma de solução, né? Então, ela entrega muito mais do que uma revista. Ela entrega relacionamento, ela entrega reconhecimento, ela entrega resultado. E ela entrega um relacionamento muito próximo com o seu leitor, através do nosso mailing ultra qualificado. Porém, eu queria entender como é que a gente poderia ampliar o poder dessa marca através de pessoas. Então, eu comecei a desenvolver esse projeto trazendo formadores de opinião, que estão na minha humilde opinião, acima dos influenciadores digitais. Porque o formador de opinião, ele está em uma categoria além dessa. Por quê? Ele influencia pessoas na vida real, e não só na entrega digital. É uma categoria de pessoas que realmente influenciam na decisão dos outros. Na maneira de se comportar, na maneira de ser, de viver. E os embaixadores, eles vieram com esse objetivo. Mostrar que existem pessoas extremamente qualificadas na nossa comunidade, na nossa sociedade, capazes de influenciar e serem determinantes no que as pessoas veem como formação de opinião, realmente, né? Como se comportar e até muitas vezes o que consumir, através dessas pessoas que são profissionais, cada um influenciando na sua área. E, além disso, que tivesse uma categoria VIP dentro da Top View. Então, eu brinco sempre que os meus embaixadores amados, eles estão no camarote da Top View. Tudo que eu penso, eu penso primeiro nos embaixadores. Porque eles são pessoas que, além do que a gente faz de sancelar essas pessoas como referências, cada uma no seu assunto, eles nos dão muito mais de volta. Porque eles defendem a Top View, eles defendem a marca, eles levam a marca a uma categoria maior ainda. Defendem o produto junto comigo. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela Top View e os embaixadores vieram com esse propósito também. Então, uma relação, como diz o presidente Leonardo Petrelli, diz muito bem, uma relação muito afetiva. Eu acho que essa é a palavra que une os embaixadores. E não só os embaixadores à Top View, mas como os embaixadores entre si. É uma turma que ficou muito amiga, muito próxima. É uma delícia. Nós estamos hoje com um timaço de amigos. Eu encho a boca para dizer que todos são muito amigos. Minha embaixadora favorita é para acabar. Pode ser embaixador, embaixador, né, gente? É uma ciumeira, é uma ciumeira tão grande que qualquer que seja a minha escolha vai gerar muito problema. O que eu posso dizer da minha embaixadora favorita, gente? Eu vou dar esse título aqui para minha querida Ana Cláudia, porque eu já escuto isso o tempo inteiro. Eu vou assumir aqui esse furo, porque ficam me dizendo, Ana Cláudia é sua favorita. Eu falo, imagina, eu gosto de todo mundo igual. Então, vamos lá, Ana Cláudia, você hoje é minha embaixadora favorita. Obrigada. Nem vou dizer que, afinal de contas, a gente está conversando aqui no microfone, né, desse podcast que, por acaso, está sob o meu comando de voz aqui, né? Que ela não poderia dizer outra coisa, né, gente? E assim, as duas primeiras perguntas já foram dois tiros, né? Então, eu tenho que caprichar para que a terceira seja só um tapinha, né? Nós estamos aí com esse objetivo. Não, mas então agora vamos começar. Eu já te coloquei muita saia justa. Vamos curtir agora um pouco. A gente tem um quadro aqui, que ele se chama assim, ó, Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da Marcele, tá, gente? Nós vamos escutar alguns áudios que nos foram encaminhados aqui. E a cada final de áudio, você faz um comentário, tá? Meu Deus, eu que já assisti tantas gravações. Olha, eu vou ficar, eu tô no mínimo muito curiosa para ouvir esses áudios. Então, vamos lá, vamos pôr o fone. O primeiro depoimento que nós temos aqui é da sua amiga Carol Schubert. Olá, Mata. Ah, que coisa mais fofa. Querida. Vamos lá. Nossa embaixadora de Orlando. Nossa embaixadora da Disney. Falar da Mar é muito fácil para mim. Alguns anos de amizade, muitas histórias. A Mar tem um ponto em comum, muito parecido comigo, quando a gente fala sobre família. E como a gente fala há pouco, quando estamos juntas, a gente descobriu uma história muito engraçada, incomum das nossas bizas. E que a Marcele, quando conta, leva para outro nível. Ela precisa compartilhar com vocês. Má, minha prima, te amo. Uma honra estar aqui com você nesse quadro. E as outras histórias ficam só entre nós, ok? Ai, que amor. Conta a história da Bisa. Eu tiro. Pode continuar com ele. Gente, a história da Bisa é muito boa. Por quê? A gente descobriu que a nossa família vem da mesma cidade, Mandaguari, no interior do Paraná, pertinho de Maringá. E, fuçando nas histórias, né? A gente foi descobrindo o que as nossas bisavós faziam. E ambas eram parteiras. Olha só! Sim. A minha bisavó era uma parteira muito famosa na região. E, assim, eu acredito que se fosse na época, nos dias de hoje, ela seria uma médica, com certeza. Porque ela fez mais de 200 partos na região. Inclusive, do meu pai, do meu tio. Ela fez o parto da minha avó, né? Ela participou do parto dela. E a família foi sempre muito conduzida pela minha avó, que era a filha mais velha, que cuidava dos outros filhos da minha bisavó, para que ela rodasse de sítio em sítio, atendendo as mães e fazendo os partos. Pois bem, até aí está tudo normal. Só que a bisavó da Carol também era parteira. Também era parteira. E aí, eu comecei a imaginar como é que era essa relação. Porque não é possível que elas fossem amigas. Não. Elas deviam disputar esses partos. Então, a gente criou uma rixa entre elas. Que elas deveriam ser inimigas. Que elas ficavam brigando pelas pacientes. O parto hoje não é meu. O parto hoje foi feito por aquela outra lá, né? Não posso garantir como esse bebê veio ao mundo. Nasceu meio amassado. Pois é. Então, a gente se diverte muito com essa história de que elas brigavam e que dava muita confusão entre elas. Porque não é possível que a gente veio a se tornar amigas e que as nossas bisas tinham a mesma profissão em uma cidade tão pequena. É muita coincidência. E daí, a gente brinca que não é possível que elas fossem amigas. Elas eram amigas e rivais. E uma coisa tão, né? Meu Deus, parteira. Se fosse costureira. Se elas fossem... Então, imagina, né? Eram mulheres muito à frente do tempo delas, né? Muito. Mulheres muito ativas na sociedade e tudo mais. É uma história bem gostosa. A gente sempre ri. E daí a gente vai adicionando detalhes, né? Ah, sim. Daí a imaginação sua e da Carol. Enquanto a gente vai tomando um suco de laranja. Suco de laranja. A gente vai imaginando como era essa história toda. Eu acredito. Eu acredito. Beijo, Carol. Morrendo de saudade. Não vejo a hora de ir pra Disney encontrar você. Carolzinha, um dia desse eu até postei uma foto dela que apareceu de lembrança no meu Insta. Que vida. Porque a gente ama demais a Carol. Um beijo, Carol. Obrigada, viu? Beijo, beijo. Então, Marcele, o próximo depoimento que a gente tem aqui é de uma amiga sua, da Andria Becegato. Vamos ver o que a Andria vai falar? Nós conhecemos a Marcele e o Rogério através da nossa filha Martina, que é amiga de colégio da Isabela. A Isabela já tinha viajado com a gente várias vezes, ficado na nossa casa na praia, passado o ano novo com a gente, frequentava muito a nossa casa, dormia em casa, e era uma amizade bem próxima. Mas nós não tínhamos a oportunidade de ter conhecido a Marcele e o Rogério. E a Martina sempre falava que eu tinha que conhecer porque ela era meu número. E aí um dia nós resolvemos fazer um jantarzinho em casa e convidamos alguns casais e convidamos o Rogério e a Marcele. Todo mundo foi embora, ficou só os dois, eu e meu marido, na mesa de jantar, uma mesa bem grande. E aí a gente já tinha bebido uns vinhos e eles viram pra gente, o Rogério, e falam a gente não gostava de vocês. E eu olhei assim, meio que ressabiada, falei, ah, deve ser uma brincadeira, né, acho que a gente já tá meio bêbado e tal. Aí a Marcele engata. É, a gente não gostava de vocês mesmo, de jeito nenhum. E eu falei, nossa, será que eles estão falando sério? Eles estão na minha casa, estão falando que não gostam de mim? Como assim, né? E aí foi só risada, porque daí eles explicaram que realmente o Rogério e a Marcele tinham ciúmes da gente com a Isabela, né, porque falava que tinha ficado com a gente, conhecia, tomava vinho com a gente e tal. E aí foi muita risada, virou motivo de muita risada essa situação, porque a gente viu que eles estavam falando sério mesmo e eu e o Dago estavam pensando que eles estavam brincando e eles afirmando que realmente eles não gostavam, não iam com a cara da gente, porque eles tinham ciúmes da Isa, né. Mas hoje já tá tudo certo, a gente compartilha a guarda da Isabela e tá tudo certo. E nossa amizade é uma amizade, embora a gente não se veja tanto, não se vê tanto quanto eu gostaria, quanto o Dago gostaria, mas a gente sabe que eles estão ali e quando a gente tá junto é sempre tudo muito maravilhoso, muito bom, muita diversão, muita risada. E eu sei que são um casal que a gente pode contar pra tudo. Olha só. Ah, que amor. Eu amo a André, amo a André, o Dago, Martina, o Lucas, nossa, eles são demais. Mas essa história é verdade, sim, e a Isabela é que é culpada, não sou eu. Porque ela dizia assim, eu vou passar Natal... A gente tem que, tipo, chegava assim em agosto, a guria já dizia assim, então mãe, a gente precisa definir o que vai ser o Natal, porque assim, eu tenho que passar o Natal com vocês e o Ano Novo com a minha segunda casa, com a minha segunda família, com o meu pai Dago. Nossa, o Rogério chegava a ficar roxo, né. Seu pai Dago, que história é essa? Porque a Isabela, ela vai puxando pra família. Quando ela gosta muito de uma amiga, ela é irmã. Quando ela gosta muito do pai da amiga, é o segundo pai, é a segunda mãe. A Isabela não tirava um copo da mesa. Quando a gente encontrou a André pela primeira vez, ela falou que a Isabela lavava louça na praia pra ela. Eu falei, o que é isso? Essa guria! Então era muito engraçado, porque a gente tinha ciúmes, mas a gente queria conhecer. Porque eles eram os segundos pais da minha filha, tinha guarda compartilhada, mas era uma relação difícil, porque tudo era eles, entendeu? Tudo, ai, eu tenho que ver se vai dar o Ano Novo, porque eu já combinei de ir pra praia com a tia André e com o tio Dago. E a gente não conhecia, né. E a gente via que eles tinham um ritmo de vida muito parecido com a gente, riam das mesmas piadas, rimos até hoje das mesmas piadas. É aqueles amigos que a gente troca memes. E nós somos muito sinceros, tanto o Rogério quanto eu. É que o Rogério se expõe menos, mas eu tenho essa característica da sinceridade. Então eu não ia esconder esse fato. Olha, a gente não gostava de vocês, mas agora a gente gosta. E a gente ama muito. A gente já viajou juntos, a gente já passou Natal juntos, Réveillon juntos, a gente já passou por muitos problemas juntos. E recentemente, pegamos Covid juntos. Eu e a André ficamos com Covid no mesmo período. Mas amo muito, muito. Beijo, amiga. Obrigada. Essa história aí a gente sempre vai contar. Superamos. Que bom, né? Que acabou tudo bem. Afinal, feliz. Não deu em morte, né? Não, não. Nem ameaça. Essas coisas, às vezes, são um problema, né? Às vezes, vai pra frente. Vai pra frente. Sim. E dar a polícia não é legal. Corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros. Enfim, conselho telar pelo meio. Sim. Né? Mas tá tudo certo. Ai, ai. Então, o dono do próximo depoimento aqui é um moço chamado Cris Estida. Você sabe quem é? É, querido da minha vida. O Japa mais amado do mundo. Nossa, que honra participar desse podcast e poder me expressar sobre essa pessoa tão maravilhosa que é a Marcele. Porque meu pai falava isso, que é encontro de boi preto, né? Porque diz que boi preto, boi preto não... Boi preto sabe quem é o outro boi preto, né? No meio de uma boiada, aquele bando de boi branco. Quando eles vão mudar de lugar, os boi pretos sabem que eles são pretos. E eles se juntam e andam juntos. E meu pai falava que a gente não faz amigos. Amigos a gente reconhece. E minha relação com a Marcele é assim. Eu reconheço uma amiga e ofereço minha amizade a ela porque é encontro de boi preto. A gente pouco conversa, executa vários trabalhos juntos, mas assim, como que se fosse telepatia, eu acho. E é muito bom, é muito bom a gente saber que tem pessoas assim nesse planeta porque deixa a vida mais gostosa de ser vivida, né? E simplifica muita coisa. E é isso, esse é o meu recado. Eu tenho muitas outras histórias que não dá pra falar aqui. Mas o ponto forte da Marcele comigo é esse. É o nosso encontro de boi preto. Beijo! Ah, que lindo! Que amor, Cris! O Cris é uma das pessoas... No meio dessa boiada aí vocês foram se encontrar, né? Que maravilha! Eu acho que o Cris é uma das pessoas de mais bom caráter que eu conheço, sabe? Ele é tão dedicado à mãe. Quando eu vejo uma pessoa tão dedicada quanto ele... E não é uma coisa assim, pra inglês ver. É realmente genuíno dele, essa coisa de cuidar, de se dedicar, de amor, né? E isso me comove muito, assim. De ver a generosidade palpável, né? Não só na ideia, mas no gesto, na ação. E o Cris é exatamente assim. Ele não é só do campo das ideias. Ele é um grande executador de ideias, né? E eu acho muito engraçado ele falar que a gente quase não se fala. É quase que diariamente só. É igual o André, a gente não se vê. Não, a gente manda sticker todos os dias. Já não é o suficiente, gente. Pelo amor de Deus. Loucura total. Amo, amo, Cris. Beijo, Cris. Ah, Cris, um beijo, Cris. Sucesso pra você aí nas tuas novas empreitadas. Sempre torcendo. Má, agora a gente tem um depoimento muito fofo aqui, que é do teu pai. Do seu José. Vamos ver o que ele tem pra te dizer? Oi, gente. Então, quem é a Marcele? Pra mim, uma pessoa maravilhosa, que desde criança lutou por seus ideais. Uma líder nata. Uma filha querida, que nos enche de orgulho. Uma mãe exemplar, que não mede esforço pela felicidade das filhas. Tenho muito orgulho de você, Marcele. Você é uma pessoa muito especial, que além de tudo, és linda. Pai, te ama muito. Beijos. Ai, que fofo. Ai, que amor. Quase que uma poesia aí. Quase que uma poesia mesmo. Ai, meu pai, maravilhoso. Maravilhoso, tadinho. Tá com cólica renal, com pedra no rim, passou mal ontem. Fique bem logo, pai. Meu pai, assim, é uma fonte de inspiração. Ele é uma pessoa ímpar, assim, inovadora. Uma pessoa que tá sempre à frente. Ele é divertidíssimo. Uma das pessoas, assim, mais engraçadas do mundo. E eu amo muito meu pai. Eu tenho muitas características iguais a ele. Ele é o louco da viagem, tipo eu. Ele sempre tem uma viagem na manga. Ele adora. E ele é canceriano. Então, ele poderia não ter essa característica, né? Ou... Não à frente, né? E meu pai, a gente é muito parecido. A gente tem que investigar o ascendente dele, Marcele. Pois é, deve ser sagitário. Eu brinco que eu sou igual ao meu pai, só que eu faço a barba, né? Ele é o dono, o rei dos memes. Ele tem um meme pra qualquer coisa. Ele nem sabe, mas ele tem. Ele é muito divertido, assim. Ele é uma pessoa muito à frente, eu acho, sabe? Ele é a minha mãe. Eles têm muito essa característica de liberdade. Eles sempre me deram muita liberdade. E na nossa educação, minha e das minhas irmãs. E somos uma família, essencialmente, de mulheres, né? Muitas primas. Eu não tenho primo. Minhas duas irmãs, cada uma tem duas filhas. Eu tenho duas. Então, são só netas. É uma família dominada por mulheres. E meu pai, no meio desse harem, né? E ele brinca muito. Pouco gosta, né? É. Ele brinca muito quando a gente viaja, assim. É um jargão. Quem quer ver gente bonita, fica em casa. Um beijo, pai. Te amo. Obrigada. Obrigada pelo seu depoimento. Ai, querido. Bom, o próximo depoimento aqui é da sua mãe. Da Dona Elisa. Vamos ver o que ela tem pra te dizer. Lá vem bronca. Ai, essa Marcele. Vocês olham essa carinha dela bonitinha aí. Mas ela é terrível. Ela tira sarro da irmã mais nova. Ela fica perguntando assim. Onde você estava, Mariene? Quando ela vai fazer algum passeio, assim. Que a irmã dela, obviamente, não tinha nascido. E que ela vê uma foto, alguma coisa. Ela fica tirando sarro da irmã dela. Ela é terrível, essa menina. Ela é bem esperta, sabe? Ela engatinhou aos quatro meses. Uma gracinha. Não dá pra acreditar, né? Não. E andou aos nove meses. Ela adiantou tanto, tanto esse processo. Que hoje, se você for pedir pra ela correr. Com certeza ela vai cair. Porque toda desgovernada. Outra história muito engraçada que a gente lembra. Ela fala que foi culpa minha. Mas ela foi pra escola. E chegou chorando em casa. Mãe, mãe. Ficou todo mundo rindo de mim. Eu falei, claro, né? Você foi de pijama pra escola? Aí ela falou assim. Ah, mas estava lá. Você comprou. Por que você deixou? Eu falei, ah, eu comprei um pijama pra você. Ela achou que era agasalho. E foi pra escola de pijama. Olha que menina. Mas, enfim. Eu tenho muitas histórias engraçadas da Marcele. Sabe? Eu ficaria aqui muito tempo falando dela. Mas é uma menina, assim, especial. Ímpar. Eu amo ela. Eu adoro ela quando ela está no meio da gente. Ela tira sarro de todo mundo. Graças a Deus, Dona Elisa, que a senhora ama. Uma humorista. Nata. Adoro. É porque, assim, as pessoas só levantam a bola. Eu bloqueio. Eu bloqueio a bola que elas levantam. Me dão tema. Acho que eu não vou rir. E é exatamente isso. É. A gente brinca muito com essa história de que... Onde é que a minha irmã estava? Então, a gente brinca que tem álbum escondido de algum lugar que a gente foi e que ela não pode saber. E ela tem muitos ciúmes do meu pai, porque ela também é canceriana. Aí, vira e mexe. Às vezes, ela chora. Você vê? Bem louca. A pessoa faz a irmã chorar. E essa história é verdade. Fui para a escola de pijama. Cheguei lá. Todo mundo ria de mim. E aí, tirando sarro. É bullying que chamam hoje, né? Na época, era só uma piada. Era piada mesmo. E aí, eu fiquei na escola, né? Não voltei. Eu fiquei até o fim. Daí, quando eu cheguei, que eu contei para minha mãe e chorei. Falei, todo mundo tirou sarro de mim. E aí, ela falou assim, mas claro, que menina tonta. E ela fala isso até hoje. Que menina tonta. Que eu fui para a escola de pijama e não vim embora. Que eu tinha que ter vindo embora. Tipo, começaram a falar e eu devia ter me tocado. Mas e a responsabilidade? Eu sou uma pessoa responsável. Se eu comecei, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Nem que seja de pijama. De pijama e tudo. A pessoa que começa a engatinhar com quatro meses. Mentira essa história, né, gente? Pelo amor de Deus. Andar com nove. Imagina, ninguém registrou. Foi para a faculdade com dez. Ninguém registrou. É, uma mãe sozinha. Isso eu tenho aqui só. Eu tenho uma foto segurando a mamadeira. Eu tinha cinco meses segurando a mamadeira sozinha. Eu falo assim. É, então eu acho que tem alguma coisa a ser estudado nesse ser. Pois é, pois é. Dona Elisa, estou com a senhora. A gente vai, vai... Sei lá, a medicina está tão avançada. É, eu queria pegar meu corpo à ciência. Qualquer dia desses a gente descobre o que aconteceu aqui. Sim. Nesse caso específico. Marcele, você conhece um tal de Rogério? Ah, conheço pouco. Ai, meu Deus. Agora ele vai falar, hein? Ai, ai, ai. Agora vai destruir, né? Agora a vergonha chega. Falar da Mar é muito fácil. É muito, muito até gostoso. É, a gente tem uma história maravilhosa. É, e uma parte que eu acho legal, que eu acho até divertida, que resume a nossa história. É que nós fomos casados há 26 anos já, mas nós nos conhecemos há 40 anos praticamente, né? Ela tinha 4 anos de idade e eu tinha uns 9 anos por aí. E ela era amiga da minha irmã, brincava de boneca lá em casa. E eu já tinha, ela com uns 4, 5, eu já tinha quase uns 10 anos. E eu passava do lado, acabava pisando nas bonecas, nas bonecas dela e da minha irmã. E ela conta que ela, um dia ela virou pra minha irmã e falou assim, Esse teu irmão vai pagar muito caro por ficar pisando nas nossas bonecas. No futuro ele vai pagar muito caro. E olha, eu estou pagando muito caro por estar junto de você. Na verdade, eu adoro estar junto de você. Sou muito feliz. Tenho uma família maravilhosa que a gente construiu juntos. E eu te amo demais, né? Estou adorando pagar o preço de ter quebrado as suas bonecas, tá bom? Te amo, Mar. Ai, que bonitinho! Ai, que fofo! Custa caro mesmo, né, Rogério? Vai fazer o quê? Que ia custar barato essa história? Pisar nas minhas bonecas, na minha casinha tão linda. E realmente essa história é verdade. A gente se conheceu muito jovem, muito criança ainda. Nos casamos muito jovens também. Eu tinha 18 anos quando a gente se casou. E realmente a gente construiu a nossa história muito pautada na alegria, na união. A gente nunca teve um período que a gente tenha passado sem rir de algum problema, né? Se a gente vai passar pelo problema, que seja rindo, né? Enquanto a gente ainda conseguir rir, a gente vai rir juntos. E a gente brinca que a gente faz tanta coisa juntos que até Covid a gente pegou juntos, né? Até Covid. Porque a pessoa não pôde me deixar no cativeiro sozinha. Teve que vir fazer companhia. E nós temos uma relação, sim, muito, muito... A gente é muito diferente, mas a gente ficou muito igual ao longo do tempo, né? É, coisas que eu gostava mais de fazer e que ele menos. E depois a gente vai se misturando e nem sabe direito quem é que gosta mais daquela coisa e menos. Vou citar aqui a tua música, Ana Cláudia, que toda vez que eu escuto eu lembro de você. Mas ela é muito de relacionamento, né? Muito. Com várias queixas de você, né? Porque fez isso comigo. E aí a gente continua junto e misturado. E vem aqui que eu quero ser seu namorado. Então... É isso aí. Eu sou muito apaixonada pelo meu marido, amo de paixão, brigo e defendo, né? A gente briga em casa e defende na rua. É, defende na rua. É isso daí, com certeza. E só vou corrigir que a gente faz 26 anos em agosto. A gente ainda não fez 26 anos. Ah, vocês fazem em agosto. É, ele sempre... Rogério, por favor, não adianta. Não adianta o prazo, Rogério. Certo, não adianta. Ele faz 50 anos agora, depois de amanhã. Então, sou casada oficialmente com um senhor de idade. Um senhor cinquentão. Cinquentão. Que maravilha. Bem-vindo ao clube, Rogério. Pois é. Não dói, tá? Fazer 50 anos. Digo pra você que os 50 são os novos 40 e os 40 são os novos 30 e assim por diante, né? Esperamos, né? Porque pro canceriano é meio complicado também. Complicado, complicado. Mas... Nada é um processo fácil. Nada é um processo fácil, mas... Rir é um ato de resistência, como diria Paulo Gustavo. Então, ria muito dos seus 50 anos. Você vai ficar bem feliz. Isso mesmo. Só quando a gente fizer 60, quando a gente receber, acho que aquela plaquinha do idoso, né? Que eu acho que a gente vai ficar meio assim. Pois é. Mas também tudo tem seu lado bom, né? Tudo. Porque daí é fila preferencial, estacionamento preferencial. Tem suas vantagens, imagina. Tem suas vantagens. A gente tem que ver o lado bom de tudo, gente. Para. Pelo amor de Deus. Isso aí. Vamos que vamos. E agora, a gente tem a fala das suas filhotas. Izinha e Carolzinha. Minhas lindas. É difícil falar de uma memória marcante com a minha mãe, porque eu acho que nas minhas melhores memórias ela está presente. Eu, desde criança, vejo ela como a mulher mais linda, mais perfeita que existe. E eu lembro de quando eu era bem pequenininha, eu dizia que quando eu crescesse, eu ia ser que nem ela. Loira e não ia beber água, só champanhe. Mas hoje, eu me dei conta que, na verdade, eu quero ser você na questão de o quão carinhosa você é, o quão dedicada, o quão amada você é pelas pessoas, o quão gentil. Eu quero ter essas características suas. E, além disso, eu quero muito que, quando eu tiver filhos, eles me vejam da maneira como eu vejo você. E, mesmo assim, quero ainda não tomar água e só champanhe com você. Te amo, mãe. Pra sempre, tô com você. E vou ser sempre uma versão mini de você. Ai, que... Bom, falar da Marpoiane é muito fácil. É alegria, é felicidade, é coração, é compaixão. É inteligência, é perspicácia, é comunicação. É uma perspectiva de mundo muito única, uma sensibilidade no olhar. E eu quero trazer uma história que ela já conhece, bom, muitos países pelo mundo. Sempre tem alguma história incrível pra contar das tuas viagens. Mesmo ela sendo uma Disney lover, muita gente não sabe, ela conhece mais de 16 países pelo globo. É uma pessoa muito cosmopolita, que sempre me instigou a gostar de cultura, pessoas, novos lugares, novas perspectivas. E aí, com isso, na nossa última viagem pra Disney, ela simplesmente surtou. Estávamos com apenas oito malas em quatro pessoas. No final, umas nove malas. E ela enculcou que ela queria levar os dois mickeys enormes em comemoração a 50 anos da Disney. E aí, então, eu trouxe até a imagem pra vocês aqui no podcast. Foi aquele caos, ela andando pendurada com aqueles dois mickeys pelo avião. A vergonha que a gente passa, mas é sempre uma história pra contar. E sempre incrível como conviver com você, mãe. Te amo muito. Perrengue chique, Isa. Ai, meu Deus do céu. Bom, amo vocês, meus amores, minha vida. Eu fui mãe muito nova, né? A Isabela nasceu, eu tinha 19 anos. Eu tinha feito 19 em dezembro e ela nasceu em fevereiro. Então, eu não sei direito o que é minha vida sem minhas filhas. Elas são tudo pra mim, né? E a gente se diverte muito, a gente vive juntos. Só que eu sempre digo pra elas, eu sou a mãe, não sou amiga, né? Eu não sou uma mãe rígida, muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade pra que a responsabilidade nasça. E eu trabalho muito com humor com elas. Eu nunca disse, para de pular que você vai bater a cabeça. Eu falo, para de pular que você vai bater a cabeça. Vai sangrar a parede e manchar meu sofá. Aí elas paravam de brincar, de pular e começavam a dar risada. Então, eu sempre fazia umas analogias, assim. Educação, não sei nem como é que deu certo, né? Só por Deus, mas enfim. E assim, é verdade essa história. Carolina, bem pequenininha, virar pra mim e falar Mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu já com lágrima nos olhos, assim, olhei pro Rogério, tipo Que coisa mais linda! E ela completou. Eu não vou beber água, só champanhe. Essa é a minha vida, né? Esse tipo de coisa que eu escuto no dia a dia. Então, foi muito lindo. A gente sempre lembra dessa história. E os perrengues de viagem, sem dúvida. Viver comigo, gente, é uma emoção. Entendeu? Viajar comigo é uma emoção. É com emoção. Você acha, Ana Cláudia, que eu ia deixar de trazer o Mickey e a Minnie em comemoração dos 50 anos? Não. Nunca? Jamais. Inclusive, hoje, eles estão na cabeceira da minha cama e eles servem de termômetro. Porque o dia que a Minnie está de costas pro Mickey, quer dizer que ela não quer conversa. Entendeu? Então, se a Minnie está brava com o Mickey, é porque eu estou brava. Que ideia boa! Sensacional, amiga. Tem dia que o Mickey desaparece. E vai pra baixo da cama. Vai pro buraco. Tá no buraco. Entendeu? E quando tá tudo bem, eles ficam abraçadinhos de frente. Gente, depois eu mando foto da minha cabeceira pra você ver que tá super certo, é um termômetro. E eu acho que é isso, gente. A gente tem mesmo que ser over, que amar as coisas, que ser cafona, que se divertir, se expor. Eu acho que ninguém mais tem tempo pra ser blasé. Sabe? A vida é muito curta. A gente tá aqui é pra ser feliz, fazer o que a gente gosta, se divertir, ir em frente, ser cafona. E é aquela velha história. Não gostou do brilho? Vou usar outra vez. Achou ruim? Eu vou usar amanhã de novo. Tá muito? Eu vou usar também no café da manhã. Exatamente. É isso. E pra ir pra escola também, se duvidar. Pijama? Pijama de paite. Eu visto um pijama de paite. E vou. Tá, meu bem? Sim. Essa é a Marpoia, a educação dela é baseada no champanhe, gente. Isso, no champanhe. Vocês não têm noção. Como é que é? Educação pelo exemplo. Educando pelo exemplo. Educando pelo exemplo. É uma pauta maravilhosa. Maravilhosa. Isa anota aí pros nossos próximos podcast. Maravilhosa. Só Deus sabe. Vamos fazer uma entrevista. A Isabela, eu lembro uma vez, ela tinha uns 12 anos. Com a Isa e a Carol. A Isabela, olha, não sei como é que não traumatizou. Ela falava assim, mãe, você não chama a minha atenção das notas. As mães das minhas amigas brigaram com elas. Eu falei, mas você tirou 8 e 6. Mas mãe, eu podia ter tirado 9. Deu, pois é, né? Aí é que tá o perigo. Mas o que eu ia fazer? Ela queria que eu brigasse pra que ela tirasse notas, mas ela nunca faria isso. Nunca faria. Eu acho que a prova é que perdeu a chance de dar uma nota maior pra ela. Ela deveria, inclusive, ficar indignada porque não entenderam o conceito. Eu também acho. Eu também acho. Super concordo. A Isa. As duas são maravilhosas. Eu sou uma mãe muito com açúcar mesmo. Eu sou daquela que ensinava a revidar o bullying com outro apelido, pior ainda. Eu sou aquela que falava, tá chovendo, não vai pra escola. É um perigo muito grande a chuva. Eu não sou a favor de criança na rua com chuva. Eu mimo mesmo, mas elas vão, entendeu? Quando eu falava isso, elas falavam que queriam ir. Eu, por mim, pode comer chocolate antes do almoço. Nossa, eu sou bem permissiva mesmo. E acaba que dá certo, sabe? Que nesse ponto a gente é meio parecido, né? O DNA do pai, né? Talvez, né, amiga? Que dá um pouco de norte, não sei. Pode ser que tenha sido o DNA do pai. Pode. Nos dois casos aqui, porque se fosse pelas mães, a Ana Cláudia também é mais uma na turma. Quem é aquela? Aquela é a mãe do Luíde e do Pedro. Como assim? Não estou entendendo. Explica melhor. Esse é o estilo de educação que a gente tem. E é uma delícia, né? Como é bom a gente viver com eles assim, sorrindo. E, lógico, que a gente para para ter as conversas sérias. Mas, antes de tudo, ser companheiro é exatamente o que você falou. Nós não somos amigos, né? Eu sempre falo isso para os meninos. Nós não somos amigos, mas nada impede que a gente seja companheiro. Que a gente sente para tomar um vinho juntos. Sem dúvida. Sim, que a gente sente para dar risada, que a gente faça os programas juntos. Tudo isso, batemos altos papos. Eu dou tanta risada, porque, às vezes, o Ricardo está falando com o Luíde no Viva Voz, principalmente com o Luíde. E eu fico quieta do lado. Não abre a minha boca. Daí ele vai, vai, vai e fala. Daí, daqui a pouco, ele... Mas... E a mãe não vai falar nada? Eu fico só esperando, gente. É muito engraçado. E ele é assim, desde pequenininho. Eu fazia bullying com ele desde... A gente saía para viajar. Ele tinha 5, 6 anos. Eu deixava o Ricardo falar. E, daqui a pouco, ele dizia, mas a mãe não está aí? E eu estou rirvada, gente. Ai, pecado. É bem por aí. O esquema é esse. Essas somos nós. E, para mim, assim, não existe presente maior do que os nossos filhos que querem estar com a gente, sabe? Eu acho que isso é um presente que tanto eu quanto você nós temos. De quanto eles gostam de estar próximos. E quanto eles embarcam nessas nossas loucuras. Nessa loucurada, né? Cantando na sexta-feira. Sem saber cantar no sexto-feira. Sem saber cantar no sexto-feira. Sem saber cantar no sexto-feira, sabe? Eu trazendo o Mickey e elas tirando foto. E eu fazendo alguma coisa muito absurda. E elas dando corda. Corda. Para que o negócio continue, né? Então, agora, no Covid, que eu estava no cativeiro. E eu chamando elas de escravas. E o Rogério, não pode, coitadas. Não fale assim delas. Mas elas são escravas. Eu fiquei pedindo várias coisas. O tempo inteiro eu pedia. E aí, eu tenho várias manias, né? Mania de copo. Mania de gelo. Mania de várias coisas. Que tem que ser de um jeito específico. E elas levavam do jeito específico. E aí, elas entraram na brincadeira. Elas assinavam. Te amo. Assinado. Escravas. Então, elas entram na loucura, sabe? Isso é muito bom. Isso é um presente que a gente tem, sabe? É um presente. Do filho que quer estar próximo dos pais. Eu não quero ser respeitada. Eu quero ser amada. Amada. É isso aí. Falou tudo, minha amiga. Falou tudo. É isso mesmo. E por falar nessas meninas, a Isa separou umas imagens aqui pra gente. Então, eu queria que você visse... Olá. Olá. Olha que coisa mais fofa. Você acha que eu ia deixar eles? E olha como a Minnie está olhando para o Mickey. Ela estava feliz. Ah, apaixonada. Ela estava feliz. Meu, meus lindos. Ah, eu com as minhas irmãs em Paris. Lindas. Lindas. Nessa viagem, minha irmã estava. Ela estava. Não precisei perguntar onde é que ela estava nesse dia. Então, não foi motivo de choro essa foto. Não, não. Com meu pai em Paris. Essa foi uma viagem que a gente fez que foi quase 40 dias pela Europa. Só nós quatro. O meu pai e as minhas irmãs. E foi muito divertido. Muito, muito bom. Aqui a gente em Portugal. Aqui em Cozumel. Ai, que delícia. Que delícia. Que saudade desse verão, desse dia maravilhoso. Maravilhoso. E foi muito legal porque a gente foi para a borda turquesa que o rapaz que estava com a gente, comigo com o Rogério, do passeio que a gente fez, não queria ir até a borda. Daí eu falei, não, pode ir comigo. Eu nado. A gente faz natação. Imagina. Mal eu sei nadar cachorrinho. Não sei nem boiar. Mas ele foi até a borda. Foi maravilhoso. Lindíssimo. Ela está bem distante da terra, mas a gente foi. Aqui foi um Natal muito especial que a gente teve, porque o último Natal nós combinamos de não trocar presentes. Nenhum. Nós fizemos cartas um para os outros, então eu escrevi para eles, cada uma, para cada um deles e eles para mim e foi muito emocionante, muito, porque o Natal é comemorado com muita intensidade na minha família. É uma tradição, tipo assim, em novembro, outubro, a minha mãe, tudo que a gente comprava era embrulhado, desde uma extensão de tomada a um tênis, qualquer coisa, era embrulhado e ia para a árvore. E para no dia estar muitos pacotes e meu pai se vestia, se veste até hoje de Papai Noel e faz todo o discurso do presente, ele fala, ele leva reflexões sobre o ano de cada pessoa, normalmente em espanhol, porque a partir do momento que ele fica buraco, ele só fala em espanhol, um espanhol que ninguém entende, mas tudo bem, é uma coisa dele e é muito legal, a gente se diverte muito, 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 muito. E aí a gente tem esse vigor de Natal, de presente, de Papai Noel e tudo mais e neste ano eu quis fazer uma coisa íntima, só nós quatro, refletir sobre tudo que tinha acontecido nos últimos tempos, porque foram dois anos que passaram voando, parece que foi um tempo que voou, no momento parecia que não passava e depois parecia que tinha voado e estranho. E a gente resolveu fazer esse Natal diferente e foi muito bom, só nós quatro. Eu sei que em determinado momento, na hora que começou muito choro, muito choro, muita carta emocionante, porque as minhas eram engraçadas e eles fizeram cartas muito profundas. A Isabela começou a chorar e falou assim, mãe, vamos voltar para o capitalismo, nunca mais esse Natal intimista, mas não, quando terminou eles falaram que eles só querem esse tipo de Natal, foi muito, muito especial o nosso Natal. Que lindo. Entre nós. Que lindos. Aqui, nadando com a Raia, eu tenho uma relação muito próxima com animais, eu amo, amo essa coisa de animais muito exóticos, eu não sei, eu acho que tem uma energia diferente nesses seres. E nadar com a Raia, isso foi nas Ilhas Caimã, foi muito especial, porque esse bichinho, ele tem um olhar, ele olha para você. É muito legal. É muito legal, ela vem até você, é um lugar que é um banco de areia natural, uma piscina natural, e elas vêm ali brincar, e depois elas vão embora, elas vêm que os barcos chegam, elas vêm ali brincar. Então a gente nadou, foi muito legal esse dia, eu adorei passar o dia com as Arraias. Saudade, miga, miga-raia. Miga-raia, beijo. Sim. Aqui sou eu abastecendo, né, porque sou uma pessoa que... Você sabe abastecer? Eu sei. Eu não sei, menina. Eu sei, amiga, eu sei tudo. Eu me bato horrores. Essa foi uma viagem muito especial, porque eu fiz só com as minhas filhas, a gente rodou... Você ficou com a mão cheirando gasolina. Ah, eu também fico, miga, desse jeito, desse jeitinho. Desse jeito. E a gente rodou toda a costa, a gente foi para a Flórida, só nós três, e a gente rodou por todo o estado, assim. Foi muito legal, nós ficamos um mês, só nós três, e aí a gente teve que fazer de tudo, inclusive abastecer o carro. E nessa viagem eu me dei conta do quanto a gente não participa de processos, porque assim, eu que organizo as viagens, eu faço roteiro, pronto, eu pesquiso tudo, então a gente já sabe mais ou menos os lugares que a gente quer ir, faço reserva de restaurante, então eu gosto de viver a viagem como um todo e como boa sagitariana organizo tudo, não só das minhas, mas de quem me pede, eu adoro. E aí a gente percebeu o quanto a gente depende dos homens, porque eu nunca tinha passado prestando atenção na imigração, no processo, em como abastecer o carro, porque essa parte daí eu deixo para os homens, para o meu marido, para o meu pai, e aí eu tive que fazer tudo sozinha, e isso foi muito interessante, eu adorei, adorei fazer esses trâmites também. E que a gente vai e volta, né? Exato, vai e volta, e consegue, dá tudo certo. A gente segue, dá tudo certo. Muito bom. Ai, que bonitinho. Adorei, adorei minhas fotos, adorei. Má, agora a gente está aqui no nosso finalzinho, ai que pena, né? Bom, nem vou dizer que a gente... A gente ama. Melhor deixar para lá, né? Que a gente fica aqui três dias falando. A gente ama estar juntas, né? Não tenha dúvida. Você é uma pessoa muito especial, eu adoro estar com você, é sempre muito divertido, muito leve, né? É muito bom a gente estar com pessoas que não ficam falando de outras pessoas, que falam de si, que contam experiências. A gente cresce tanto, né? Quando a gente olha mais para a gente, menos para os outros. Com certeza, né? E isso é muito legal. Nós também temos o hábito de começar a conversar de madrugada, eu digo que sou eu, ela e a Carla Petrelli. A Carla Petrelli começa a mandar meme uma da manhã, tipo a Marcele começa meia-noite e meia. E assim a gente vai ali, é o trio da madrugada. Adoramos. Adoramos. Então, aqui agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Tá. Vamos lá. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Teve uma, assim, que você considera essa foi a melhor? Porque cada uma tem uma especificidade, né? Sim. Eu vou aqui, eu acho que a minha melhor viagem, eu vou dizer essa com as minhas filhas. Foi tão especial, assim, só nós três. É ótimo viajar com meu marido, a gente ama viajar em família. Mas essa eu acho que ela teve um toque de novidade muito grande, embora fosse para um destino que a gente já foi várias vezes. Mas ela foi muito importante, porque a gente estava só mulheres e a gente fez tudo sozinhas e deu tudo certo. Então, eu acho que foi muito especial essa viagem para a Flórida, que a gente fez toda a costa. É, eu acabei de viajar só com o Luiz e o Pietro, né? Estar só com o Luiz e o Pietro, não viajar, porque eu fui ao encontro deles. E achei isso também muito especial. Eu acho que todo pai e toda mãe tem que passar por essa experiência. Sim. Viajar com os seus filhos separadamente. Porque é uma ligação, é uma coisa ali que é com você, né? Você e eles. Então, isso é muito bacana. É muito bom. Eu aconselho que todo mundo faça isso. Eu também. Uma vez na vida. É uma experiência muito interessante. Que seja, né? Separados, né? Essa viagem é com o seu pai. E às vezes, se você não tem, se você não pode, ou se você não tem disponibilidade financeira ou de tempo de ir para um outro país, você pode passar um final de semana só você e ter um filho num hotel de campo, uma coisa mais próxima, mais fácil. Mas ter esse momento de intimidade só você e o filho é primordial. É muito importante. É muito gostoso. Sim. Como é que você se enxerga daqui cinco anos? Daqui cinco anos, milionária em Paris. Ai, que maravilha. Me convida. Te convido. Tá convidada já. Nossa. Super combinado. É assim que eu me vejo daqui cinco anos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o seu maior sonho? Nossa, esse é difícil demais, hein? Meu maior sonho. Além de ser milionária em Paris. Além de ser milionária em Paris. Eu acho que meu maior sonho é conseguir viver muito tempo com muita saúde. Eu quero viver com plenitude. Eu acho que esse é um grande... Eu não sei se é um sonho, mas é um objetivo que eu tenho. Eu amo a vida. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz diante das coisas. Eu sou muito positiva diante das adversidades. Então, eu quero muito que tudo continue dando certo. Tudo dando com união. Tudo crescendo com união. Eu quero muito que a minha família continue ao longo dos anos unida. Eu, minhas irmãs. Nós temos um convívio muito, muito unido. Eu e minhas irmãs. É mais que uma família. É uma irmandade, como o meu marido costuma dizer. E quero muito que as pessoas que eu amo, que eu gosto. Que elas consigam ter essa plenitude. Que a gente consiga viver muitos e muitos anos felizes e com saúde. Acho que esse é o meu maior sonho. Amém. Amém. E eu... Bom... Eu vou perguntar, né? Mas... Qual é o seu prazer culposo? Prazer culposo? Eu não tenho culpa de nada. Eu faço tudo sem culpa nenhuma. Aliás, não faço nem nada por acidente. Eu faço de propósito. Não tenho prazer culposo. Nenhum. Eu mereço. Isso aí eu mereço. Eu posso, eu quero e eu mereço. Né? É. O teu tempo livre é muito pequeno. A gente sabe disso. Né? Mas quando você tem esse tempinho livre, o que você faz? Eu gosto de assistir séries. Eu gosto de assistir séries documentais. Eu adoro, assim... Fatos verídicos, né? É. Eu gosto de biografia. Eu gosto de... Puxa, agora me fugiu o termo de... Quando é... Documentário. Documentário. Eu adoro documentário. Então, eu aprendo muito. Eu entendo muito. A partir dessas histórias. Como é que a sociedade evolui. Como é que as pessoas se comportam de determinada forma assistindo documentários. Então, eu gosto muito, assim, desses polêmicos. Tipo, seitas religiosas. Que as pessoas são levadas a fazer verdadeiras bizarrices. Porque eu gosto de entender o que leva as pessoas a serem enganadas daquela forma. Como é que as pessoas se deixam levar por falsos líderes e messias e profetas. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Como é que as pessoas deixam os filhos, né? Passarem por situações tão degradantes em função de um Deus tão... Que é, ironicamente, né? Destruído dentro dessas estruturas, assim. Que Deus não é nada disso. Tudo em nome de Deus. E quanta maldade é feita em nome de Deus, né? Então, eu fico... É um assunto que me intriga, sabe? Assim, documentário de assassinos. Como é que uma mente de um assassino... Como é que uma pessoa é capaz de fazer uma atrocidade... Para tentar entender um universo que é tão distante de nós. Então, eu gosto muito de série. Série, realities e filmes e coisas documentais, assim. Eu gosto bastante. É, o João de Deus foi um que me marcou muito. Nossa, demais. Porque, especificamente, você via pessoas muito esclarecidas. Muito, exato. É exatamente aí que tá o ponto. Como é que ele entrava na mente das pessoas? Como é que ele entrava na mente dessas pessoas? Que coisa louca, né? Pessoas que você nunca pude imaginar dando depoimento ali. Olha, eu trouxe ele pra ele na minha casa. Eu amava ele. Eu levei a minha mãe. Que coisa, né? Sim, é muito impressionante. São mentes mesmo, olha... Uma loucura. Um livro, Má? Um livro. Eu gosto muito de Isabel Alende. Porque ela é muito... Fala muito de si. Mas eu vou citar outro que não é dela. É um livro que se chama Isquimusk. Ele conta a saga de uma família. E ele quer dizer... Isquimusk é amor e cheiro. Ah, que graças. São as duas coisas que ninguém consegue esconder. Olha só. Que lindo. Sim. Um filme. Um filme. Eu vou falar o último filme que mexeu demais comigo. Que eu penso nele todos os dias desde que eu assisti. Top Gun. Ai, meu pai amado. Ela tá com esse top... Surra de Tom Cruise. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Surra de Tom Cruise. Mexeu demais comigo esse filme. Meu amor. Mexeu demais com ela, viu, gente? Amor, amor. Maravilhoso. Tom, você ainda mexe com o coração das mulheres. Ai, com ele. Com ele. Com ele. Com as mulheres, Tom. Não dei de moto. Foi maravilhoso. Bom, e agora a gente tem uma música. Obviamente que você tem que cantar um trecho. Meu Deus. Deixa eu pensar com a música, gente. Ah, eu vou cantar uma dos Gilsons, que é essa banda que você que me apresentou através do Várias Queixas, mas eu vou cantar Love, Love. Ah, Love, Love. É, né? 30 de junho, aniversário do marido. 12 de junho, dia dos namorados. 30 de agosto, 31 de agosto, casamento. Então, a gente tá nesse clima de amor, né? Que é como um pedacinho do céu. Sou todo Love, Love. Sou lá, meu gemel. Muito bem. Love, Love. Olha só, Rogério, o amor está no ar. Pois é. Escute bem, escute bem. Pois é. E assim, qual é o seu lugar preferido no mundo? Onde é que você gosta mais de estar? Eu não sei se eu tenho um lugar preferido no mundo. Eu sou uma pessoa que eu fico muito à vontade em qualquer lugar. A gente já se mudou várias vezes. Eu e o Rogério, a gente tem essa característica de mudar muito de imóvel. A gente já se mudou 12 vezes. Então, eu tenho cadastro em agência de mudança da cidade inteira. E eu nunca me senti assim, ah, aqui não é a minha casa, eu tô me adaptando. Não, eu cheguei, é a minha casa. Se eu tô num hotel, eu fico muito à vontade, muito rápido. Não tem insônia, eu deito e durmo. É a minha cama, é qualquer cama. Eu ajusto o travesseiro, meus oito travesseiros. Fico bem. Eu não sei, assim, sabe, se eu tenho um lugar favorito do mundo. Eu tenho lugares que eu amei demais. Mas eu acho que se eu fosse escolher, assim... Deixa eu pensar... Peniche, uma praia. Eu amo água, amo mar. Eu acho que Peniche é um lugar muito especial pra mim, assim, em Portugal. E acho que Peniche. Então, estamos conversando com uma mulher que gosta de sol e mar. Isso. Fica a dica aí pros convites de viagem. Sim, sim. Estou aberta a convites, sim. Mas a gente tá chegando aqui ao fim do nosso Fica Só Entre Nós. Eu queria dizer que foi um prazer, foi uma honra. Você sabe o carinho que eu tenho por você, admiração. O fato de você ser uma pessoa tão dedicada ao que você faz 24 horas. Quem te conhece sabe que você dorme e acorda pensando nas suas tarefas e em nenhum momento deixando de lado a sua casa, seus filhos, seu marido. Quem te segue nas redes sabe muito bem o quanto você é uma mulher caprichosa, o quanto as suas mesas são bem arrumadas. A gente vê que você faz aquilo com todo amor pra sua família. Então, você é uma pessoa que consegue conciliar tudo isso muito lindamente. E eu acho isso muito bacana, porque às vezes a gente é muito bom numa coisa e a gente acaba falhando em outra. E você não, eu não vejo isso em você. Eu vejo você dando a devida atenção a cada situação da tua vida. Então, eu gostaria de dizer aqui em público o quão eu admiro essa mulher multifacetada que você é. Capaz de dar a mesma atenção a todas as pessoas. Viu, gente? É brincadeira que eu sou a embaçadora preferida dela. A atenção que ela dá a mim, ela dá a todos. É que ela me pagou um cachê, eu tive que falar isso. Mas é que, gente, vocês sabem, né? Ela tá no meu podcast, a minha convidada. Ela não pode aqui fazer grosseria pra mim. É desfeita. É desfeita, seja lá o que for. Então, só agradecer a tua amizade, o teu profissionalismo, né? Porque a nossa amizade começou pelo lado profissional e poderia não ter acontecido, né? Com certeza. Mas aconteceu. Sim. E eu sou muito grata a ter uma amiga como você, com quem eu aprendo todos os dias. Nós trocamos muitas figurinhas. Como a gente brinca, a gente chora, a gente dá risada. A gente tem áudio rindo, a gente tem áudio chorando. Tudo isso junto e misturado. Sim. Eu não vou dizer que eu quero ser sua namorada, mas eu quero ser sua best friend forever. Pode ser? Amada, gente. Olha, muito obrigada, Ana. É muito legal participar. Eu achei, assim, uma delícia, porque a gente acaba revivendo momentos e pensando em coisas que a gente não para para pensar no dia a dia. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de viajar, porque a gente está envolvido com momentos que a gente está ali, sem falar de problemas do dia a dia. A gente está falando de nós, da nossa essência, vivendo o que é importante para a gente. Então, agradeço muito por essa oportunidade, que me leva à reflexão, né? Ouvir pessoas importantes para mim, falando de mim. Ouvir de você o que você acha de mim, uma pessoa que eu admiro demais, com a sua sinceridade, com a tua honestidade, com a tua retidão. É uma das pessoas mais íntegras que eu conheço, mais corretas, mais elegantes, sabe? Num sentido de essência mesmo, de ser gentil com todo mundo, educada com todo mundo. Gente, tem uma característica da Ana que eu aqui vou inverter o podcast, porque, olha, vocês precisam saber, ela é incapaz de falar palavrão. Ela não fala nenhum palavrão. Os meus áudios devem ter, a cada minuto, cinco, dez palavrões. Ela não fala um palavrão. Ela é assim, olha, afinesse. Ai, meu Deus. Muito obrigada, amiga. Foi demais. Eu adorei. Obrigada a você. E eu queria te dar uma lembrancinha. Ai, adoro o recebido. Chegou a melhor hora, gente, os recebidos. Um recebido bem gostoso pra você curtir lá. Eu que acompanhei tantos, tantos recebidos sendo entregues nesse podcast. Você sabe que a caneca é sua, é uma lembrança nossa. Nossa, linda. E um docinho da Anne Schwartz. Obrigada, amiga. Adorei. Arrasou. Obrigada. Surpresa. Pessoal, então, esse foi o nosso último podcast dessa nossa temporada. E foi uma honra, hein? Encerrar esse ciclo, pra mim, foi uma honra de verdade. Você fechou, fechamos com chave de ouro aqui. Se Deus quiser, em agosto, estamos de volta. Aguardem. E não esqueçam, né? Estamos nas melhores plataformas de streaming. Sigam a gente também pela Top View, por todas as nossas redes. Estamos lá, presentes. E, por favor, escutem. Tá demais, tá demais. Os 12 episódios estão lindos. Estão demais. E terminamos hoje com essa lindeza de Marcele aqui. Marcele. 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 Tchau.